A CESAM e a Agência Estadual de Recursos Hídricos alertam sobre a redução das vazões dos principais rios que abastecem o Espírito Santo. São mais de 20 dias sem chuva, o que compromete o abastecimento nas regiões norte e noroeste. Segundo os levantamentos, o volume do rio Jucu, que abrange a Grande Vitória, também caiu muito. Por isso, a Companhia de Saneamento orienta sobre economizar para não haver necessidade de um novo rodízio. O que a gente solicita e orienta a população é que consuma água com passimônia, consuma água sem desperdício, porque isso faz com que a vazão capitada diminua e o nosso risco de um rodízio fique menor. Então é importante a solidariedade no uso da água. Nós fizemos um rodízio recentemente e estamos, assim, numa hipótese de retornar caso a vazão do rio não se recupere, mas se a população colaborar, isso não será necessário. Existe também o projeto de construção de uma represa no rio Jucu, que teria a capacidade de armazenar 21 bilhões de litros de água, o que supriria a necessidade de quatro meses sem chuva. Mas para isso virar realidade, vai levar um tempo. A gente tem um projeto básico que foi contratado e que foi entregue a maior parte dos estudos, e a entrega final ainda é nesse mês, mas depois disso ocorrem ainda estudos ambientais, ocorrem desapropriações e ocorre efetivamente a licitação do empreendimento. Não é um assunto que resolverá a crise de falta de chuvas nesse verão. Há restrições de uso para irrigação, indústria, para o período diurno. Então, a regra de uso de água, sobretudo para irrigação, que é um dos setores mais atingidos, ela está parcialmente restrita. Recomendações aos setores produtivos com normas de reuso de água, reutilização e mudança de códigos de postura municipais. Existe previsão de chuva apenas para as regiões sul-serrana nos próximos dias. Quarta, quinta, sexta-feira, nós temos chuva localizada principalmente nessas regiões. Ela se espalha um pouco mais no final de semana, podendo chegar até a região do noroeste, capixaba, depois da região serrana, e parte da Grande Vitória, talvez, à noite, entre o sábado e o domingo. No ano passado, o rodízio para a Grande Vitória foi feito entre os meses de setembro e novembro. Durou 55 dias. Mas para ninguém passar por isso de novo, tem que economizar. Então a gente fica com monitoramento contínuo na vazão do rio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a colaboração da comunidade. É a comunidade participando, tendo a consciência de que ao tomar um banho, tome o banho com a quantidade de água necessária para que não falte para o vizinho, para as pessoas, de um modo geral. O segundo ponto é a colaboração da comunidade.